No vídeo de hoje, vamos conhecer os ex-namorados da diva Maite Perrone, a atriz e cantora Maite Perrone Berlegui, a estrela de inúmeras novelas que já foram sucesso aqui no Brasil, como Rebelde, Cuidado com Anjo, Agatha e muitas outras. Então vem conferir comigo os amores da vida de Maite Perrone, e também vamos falar do seu atual amor, o Coco Istambuque. Fica comigo aí que eu vou te dar mais informações. Eu amo o Brasil! Salve, salve minha galerinha linda! Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a esse novo vídeo aqui do nosso canal GugaTube, que tem o melhor conteúdo sempre, todo o tempo. E no vídeo de hoje, como eu já disse, vamos então relembrar, ou quem sabe conhecer, os ex-namorados da diva Maite Perrone. Sim, ela teve vários relacionamentos amorosos, que para ela foram um aprendizado, foram novas experiências. Mas se você está nesse vídeo, é porque você gosta de Maite Perrone, né? Então, quero te fazer um convite, vem se juntar à família GugaTube. Inscreva-se agora mesmo, não perca mais tempo. E depois, clica no sininho de notificação. Por que clicar no sininho? Porque quando você clica ali, todas as notificações de vídeos novos chegará para você gratuitamente. Então, quando um vídeo novo for lançado aqui no canal, você receberá um lembrete aí no seu celular ou computador. E também deixa seu like, é muito importante. Clica no gostei, para o nosso canal se fortalecer e esse vídeo alcançar um público ainda maior. Então eu conto com você! Vamos conhecer os galãs que já foram namorados da diva Maite Perrone. Fóruns, estúdios de gravação, entrevistas, sessões de fotos, novas pessoas durante todo o dia, todos os dias. Com um ritmo de vida assim, deve ser complicado dar tempo para o coração, para se apaixonar. E Maite Perrone deve saber muito bem disso. A atriz e cantora, que atualmente tem seus 37 anos de idade, hoje é feliz e realizada ao lado de seu namorado, o produtor e cantor Coquistambuque, que atualmente tem 43 anos. E talvez ela desfrute mais ao saber que seu caminho romântico teve alguns tropeços que a amadureceram e ser capaz de reconhecer o verdadeiro amor. Esse caminho de relacionamentos de Maite Perrone ficou público desde 2005, aonde ela começou a desfrutar a fama, ao lado dos seus companheiros do RBD. Lá, o seu coração foi flechado pela primeira vez por Guido Lares, que era o diretor musical da banda, que por sua vez, ficou cativado pela beleza de Maite. O romance floresceu, e ambos pareciam felizes juntos. Maite não conseguia esconder a felicidade que sentia, e é claro, não hesitou um momento de aceitar, quando o seu então namorado a pediu em casamento. Mas nunca foram definir uma data. Maite Perrone disse em uma entrevista, após dois anos que ela estava junto com Guido. O que eu estou esperando, é que seja no tempo certo, porque agora, nós temos um monte de trabalho e isso está incrível. Pela minha parte, eu estou bem. Eu estou muito feliz, e as coisas estão indo muito bem. Mas em 2008, quando ela estreou o seu primeiro papel protagonista na novela Cuidado com o Nelangel, ao lado do Willian Levy, a mídia teve conhecimento de que o noivado dela com Guido Lares foi interrompido. E, embora nunca tenha dito o porquê, rumores apontavam para que ela que decidiu terminar esse relacionamento. Nessa época, então, saíram boatos de que ela tinha um relacionamento amoroso com o Willian Levy, que foi seu par romântico na novela Cuidado com o Anjo. Mas nada foi confirmado. Os dois sempre negaram que tiveram algum caso. Mas a química dos dois nas telinhas da novela era evidente. Após um ano e meio solteira após ter terminado com Guido Lares, Maiti abriu seu coração novamente e deu uma oportunidade para o ator Carlos de la Mota. Esse galã que é conhecido aqui no Brasil nas novelas como Coração Indomável, Amanhã para Sempre. O romance durou apenas algumas semanas e, mais uma vez, Maiti focou seus esforços para trabalhar, estrelando um episódio de Mulheres Assassinas. E do romance Triunfo do Amor, novamente ao lado do Willian Levy, aonde esse rumor de que os dois tinham um caso, triplicou e saíram vários boatos. Mas em 2010, durante uma festa promovida por Pedro Damian, que foi o produtor de Rebelde, Maiti conheceu o ator Manny de la Parra e o cupido flechou ambos. Ela colocou resistência no início, segundo contou mais tarde em uma entrevista, mas a paixão que ambos sentiam pela música os uniu. Ele propôs a fazer uma colaboração e ela aceitou. Aos poucos, eles foram vistos juntos mais vezes, deixando como nenhuma outra opção além de confirmar os rumores. Eles estavam apaixonados e o relacionamento era sério. E isso continuou por dois anos, aonde se apoiaram na carreira um do outro. Até rumores de casamento chegou e passou sem apressar eles a se comprometerem. Não escondiam seus sentimentos um para o outro e eram vistos por toda a parte muito felizes. Mais uma vez, algo aconteceu sem explicação. Maiti e Manny anunciaram sua separação via Twitter, onde ambos exigiram respeito por aquilo que eles estavam passando. Embora foi perguntado várias vezes a causa da separação, a única coisa que disseram é que o amor entre eles sempre ia existir, mesmo que eles não estivessem juntos lado a lado. Maiti Perroni, então, decidiu focar em seus projetos, em seus trabalhos. E dessa vez, pensando em seu primeiro álbum solo, Eclipse de Luna. Para isso, se aproximou do produtor chileno Coco Stambuc, aonde o destino preparava algo a mais do que um bom trabalho. Maiti confessou a primeira vez que falou de seu parceiro. Coco é quem nesse momento sou capaz de compartilhar e curtir o que se chama vida. Então, eu estou bem. Estou desfrutando de uma bela história profissionalmente e pessoalmente me sinto completa. Com Coco Stambuc, a estrela mexicana Maiti parece feliz e, mais importante, se sente apaixonada e protegida. Como confessou a revista Ola recentemente. Coco é uma pessoa que, como um homem, pensa na mulher, pensa em sua companheira. Parece que, com ele, as coisas vão devagar, passo a passo. Maiti e Coco Stambuc já fazem alguns anos juntos. E, segundo ela mesmo declarou, eles já se casaram. Mas foi um casamento íntimo entre os dois. Nada de cerimônias religiosas ou civis. Não. Segundo ela, ele preparou uma surpresa. Preparou um jantar romântico com vinho à luz de uma fogueira. Ofereceu um anel para ela. E aí, eles firmaram o compromisso. Sem plateia, sem família, sem nada. Só entre os dois. Foi a declaração de Maiti Perrone. E, atualmente, a princípio, seguem bem. Felizes, né? E você? Qual desses namorados da Maiti, ou seja, os ex-namorados, você acha o mais bonito? Deixa aí nos comentários. Não esquece do seu like nesse vídeo também, que é muito importante. Vai nos fortalecer. Então, inscreva-se se você é novo aqui. Clica no sininho. E compartilhe o canal para todos os seus amigos. Vamos crescer juntos. Não deixe de ver esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Obrigado por tudo. E volte sempre.